E aí galera que tá esperando o Hytale, beleza? Aqui quem fala é o Polvi E o Hytale deu um sinal de vida finalmente com essa imagem aqui É uma imagem sobre a Pride Pride, se você der um Google, é sobre as lutas LGBTs Pra mostrar que o jogo vai tá aí pra todo mundo Não importa se você é hétero, gay, etc Você vai poder jogar sem problema nenhum Mostrando que tem diversidade no jogo, né? Mas tem várias coisas que a gente tem que falar sobre isso No post original está escrito assim nos comentários do Twitter da própria Hytale Esperamos que todos tenham tido um Pride maravilhoso até agora Nossa missão é capacitar os jogadores a celebrar a si mesmos e suas comunidades Através dos personagens, espaços e experiências que eles criam uns por os outros Todos são bem-vindos em Hytale Teremos mais para compartilhar sobre o desenvolvimento contínuo de Hytale E nossa atualização do blog no meio do ano Que será lançada em julho Ou seja, em julho nós teremos atualização Então foi uma surpresa pra quem leu, pra quem abriu Em julho nós teremos a atualização do blog Finalmente a gente vai ter aqui Então se inscreva aqui no canal, ative o sininho E vocês vão ver aqui mesmo a atualização do blog de julho E vocês vão ver aqui mesmo